O árbitro tá autorizado ainda não, ele vai ali conversar agora com outro atleta da equipe Agora sim, vai autorizar, parece ser o Marcos quem vai para a cobrança Autorizado, Wesley fez a paradinha, Marcos bateu para o gol Tá na rede! Gol! Gol do Pernambuini Estrela Potiguar Marcos, Marcos, aos 16 minutos de jogo Empata o jogo, empata o jogo Numa cobrança de falta, quase que perfeita A bola foi morrer no fundo das redes Ô Lucas, essa não deu pra você Vai pra festa, vai pra festa Faz a festa torcedor do Estrela Potiguar Aos 16 minutos, agora tá na rede Agora tá no placar da Eleven Sports Riachuelo tem um Pernambuini Estrela Potiguar Também tem um Franklin Uma ótima cobrança de falta, né Manfredini do Do camisa 10 Marcos, né? O goleirão Lucas Esperava aquela boa batida por cima da barreira do lado contrário Quando ele deu um passinho pro lado direito Não deu tempo voltar Um chute forte, rasteiro No canto esquerdo do goleirão Lucas Um a um, não deu tempo nem pro Riachuelo comemorar O Pernambuini Estrela Potiguar já chegou ao empate O Pernambuini que buscava esse Esse contra-ataque, buscava essa bola E na bola parada Muito bem executada pelo Camisa 10 Marcos Chegou ao empate Jogo promete Jogo bom A gente teve agora um cartão amarelo Pro número 8